Por que esse tema é tão importante dentro do nosso negócio? Porque não basta você hoje ficar só captando, atraindo clientes, divulgando o seu trabalho para as pessoas novas. Você precisa hoje fidelizar aqueles clientes que estão com você e também aqueles clientes que chegam até você. Porque o que pode estar acontecendo aí, e eu também recebo muito isso no direct, é que o estúdio está com muita rotatividade, com muito entra e sai. Não tem aquela base, sabe, de alunos fixos, alunos fidelizados. Está tendo muita rotatividade aí de aluno, né? Quando a gente tem muita rotatividade no estúdio, a gente perde muito tempo e dinheiro. Porque a gente precisa colocar alguém naquele lugar para o nosso faturamento não cair. E aí a gente perde tempo, a gente perde energia, a gente perde grana.